Fala galera, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Xadrez é Vida E hoje tem um confronto sensacional aí entre a Nandi e Magnus Carlsen Puxa vida, que partida linda! Vamos ver então? Bora! Bom, aqui a Nandi que começa, está jogando de brancas, tá? E aqui é o ano de 2013, é uma partida da Copa do Mundo de 2013 É uma partidaça, então aqui a Nandi começa com D4, cavalo F6, C4, E6 Cavalo em C3 e bispo em B4, entramos numa ninso índia, né? Magnus está jogando de pretas e aqui F3 jogando aí pra tentar segurar o centro, né? Essa abertura é bem legal D5, A3 atacando o bispo, interrogando se o bispo vai recuar ou vai atacar o cavalo E aqui Magnus Carlsen toma o cavalo, né? Bispo por C3, peão toma o bispo em C3 C5 aqui pelo Magnus, C toma D5 e E toma D5 E3 segurando aí a posição no centro, né? C4, trancando a diagonal do bispo, né? Cavalo E2, beleza, o jogo está bem difícil aqui já Cavalo C6, G4 e aqui Rock, tá? Rock pelo Magnus Bispo em G2, cavalo A5 Esse cavalo A5 aqui, ele é bem importante, tá? Por quê? Porque ele está visando aqui um posto avançado, tá gente? Isso aqui é um posto avançado Cavalo entrando aqui, é uma peça... Ao retirar esse cavalo, vamos supor aqui um bispo ou um cavalo Bata nesse cavalo, na hora que ele sair dessa casa, quem vai assumir é o peão, né? E aqui o peão, ele fica mais fácil de coroar, né? Já fica fácil ali, né? Então aqui é um posto avançado do cavalo Beleza, o Magnus já está visando essa casa Rock pelo Anand E ele joga o cavalo em B3 Alojando o cavalo ali no posto avançado Torre A2, atacou a torre, né? A torre estava caindo sozinha, no ar B5, fortalecendo mais ainda aí na ala da dama Cavalo no G3 A5, levando os peões para cima, né? G5, atacando o cavalo E aqui a Anand já criou uma estratégia em cima, né? Já que você vai atacar a ala da dama, eu vou para cima Eu vou atacar a ala do rei Já que o seu rei está aqui Então eu vou para cima desse Rock Então beleza, então aqui jogou o cavalo em A8 Tirando o cavalo do ataque E4, trazendo os peões centrais para o jogo E aqui cavalo toma C1 Então cavalo toma Bispo Magnus percebeu que o Bispo seria uma peça fundamental Aqui no ataque em cima do Rock, né? Talvez tentando trazer aqui uma complicação Nas diagonais escuras, né? Um cavalo e outros peões Bispo Então aqui ficaria forte Magnus decidiu tomar, né? Então tomou Dama toma C1 E aqui torre em A6 A Anand já está preparando ali um ataque muito forte Para cima do Rock Então o Magno jogou torre em A6 Para segurar um pouco as pontas aqui, né? Tranquilo, beleza? E5, cavalo em C7 F4, B4 Trazendo aqui um peão passado, né? Ele está querendo transformar um peão passado Então se toma por, por, por Esse aqui fica passado Então o Magno já está querendo aqui Ganhar uma compensação na ala da dama A toma B4 A toma B4 Torre toma A6 E aqui cavalo toma torre em A6, né? Beleza, o jogo está bem difícil, né? Um jogão F5 B3 Aqui já criou um peão passado desse lado agora Dama F4 E aqui o Anand Trouxe a dama Ele vai querer tentar um ataque em cima do Rock, né? Gente, isso aqui é bem legal, hein? Cavalo em C7 F6 G6 aqui segurando esse peão Não deixando abrir, né? Então ele avançou Só que aqui A Anand já está visando outras casas, né? Então beleza Dama H4 Cavalo em E8 Estou segurando aqui Já prevendo aqui Que o Anand está querendo trazer dama Para ameaçar um checkmate já, né? Olha que legal, né? Então beleza Cavalo em E8 Dama H6 B2 Peão ali passado Lim correndo para cima Torre F4 B1 Virou dama E aqui cavalo F1 Dama E1 E aqui O Anand Abandona a partida Por que, gente? Puxa vida Ele veio com tudo Mas acabou morrendo na praia, né? Mas por que o Anand abandonou? Porque se torre agora joga aqui Para atacar Essa coluna A dama simplesmente toma, né? Toma a torre A dama toma a dama Só que aqui ele tomou uma torre, né? Então essa dama aqui é no peão É no peão E a dama aqui ainda está no jogo Ia perder uma torre Então aqui ele perdeu A partida, né? Por conta disso Ele acabou abandonando Aqui o Magno segurou bem com o cavalo Agora é só ele tentar desenvolver peças, né? Dama, bispo entrando no jogo E aí o jogo do Anand Não ia ficar tão bom Beleza, gente? Então é isso Uma partidaça aí Do Anand e Magnus Carse Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo E até a próxima Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti